Sentimento de gratidão, né? Gratidão a Deus, primeiro lugar aí, a nossa gestão, né? E a população aqui, né? Que acreditou que um dia ia acontecer e hoje aconteceu. Então, assim, é um fruto de um trabalho lá da gestão de 2021 e hoje se concretizando aqui. Então, assim, o PSF era uma realidade, um sonho. Nós, quando decidimos, precisávamos decidir um nome, tínhamos o nome do doutor Valentim por unanimidade. Nós precisávamos fazer com que essa homenagem fosse para ele, né? Uma história que chegou aqui com a sua família no município, constituiu família, constituiu patrimônio, né? Trabalhou para a nossa população e, infelizmente, aí nessa pandemia, Deus nos levou. Mas ele tem uma história aqui na saúde, na Secretaria de Saúde, atendendo os PSFs, atendendo no pronto atendimento e uma história positiva. Então, nós, como gestores, não poderíamos deixar isso passar, né? Então, está aqui sendo lembrado, né? Quando escolhi, liguei para a doutora Rosa de imediato, ela aceitou o convite e permitiu que nós colocássemos o nome dele para ficar registrado aí por toda a vida de Alto Garça, o PSF 4, é o nome do doutor Valentim Néder. Nós sabemos que hoje a unidade que atende é a Vila Morena. A Vila Morena é bem distante, a nossa população cresceu. Conseguimos aí cadastrar esse pedido no Ministério. Saiu ano passado, corremos atrás para organizar. Tem um prazo de 120 dias aí para estar trabalhando e, graças a Deus, conseguimos cumprir. Então, a partir de sexta-feira, dia 1º, já vai estar aqui aberto para toda a população vir e ser atendida, com médico, enfermeira, toda a equipe técnica aqui do PSF vai estar à disposição.